O vídeo de hoje está super fantabuloso porque eu venho trazer mais um react super especial aqui no canal O Vibe Anime 5 Aqui no canal eu já trouxe o react de todos os outros, o link vai estar aqui em cima nos cards, ok guys? Para o vídeo de hoje eu escolhi esse look da princesa Elisabeth Jones do anime dos 7 Pecados Capitais Porque eu estou aqui muito na torcida para que apareça um look do meu anime preferido de todos os pais Já me conta aqui embaixo nos comentários se vocês já assistiram esse react, o que vocês acharam E se vocês estavam com saudade desse cosplay da princesa Elisabeth, ok guys? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e curtir os vídeos para fazer parte do meu fantasy squad E que louvor to play with me squad Ai Florengzeu e o Sermelionos estamos muito ansiosos, já o Vibe Anime 5 Aqui no canal eu já fiz o react de todos os anteriores O link está aqui em cima nos cards, junto com a playlist recheadinha Com os outros reacts também, ok guys? Então vamos lá Sermelionas Um, dois, três e... Já Olha que te abertura já é o Naruto O Naruto O Naruto O Goku Demon Slayer O Kira O Kira O Kira O Kira Será que vai ter o Sete Pecados que tá aí, Pani? O que é que ele é a cara? Nossa, Pani está tudo rápido! Meu deus! Se piscar, a gente pede! Ai, minha saga preferida do Dragon Ball! Do Goku Black! Ai, Yoda! Só cresceu! Ai, Spaz já ganhei isso, Pia! Ai, de novo, Sete Pecados! E a Elizabeth tá com esse luz, gente! Ai, o Drex! A Dianne ali também apareceu junto! Ai, que amor! Sane, isso dá pra piscar, senão a gente perde! Merda! 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 A Miss ali também! Merda! 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 Nota 10 Toda a nota maior possível Então é isso Puddings Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal E curtir os vídeos Pra fazer parte do meu Puddings Squad E me conta aqui embaixo também O que vocês acharam desse rap Ok, guys? Me segue lá no Instagram Que eu posto várias fotinhas Dos meus cosplays por lá Que se há, Puddings Peace